Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Se ainda não é inscrito, se inscreva para não perder nenhuma notificação. Nesse vídeo eu falei sobre como se comportar em um acidente de trânsito. Quando você se depara com um acidente de trânsito, o que fazer? Eu passei várias dicas importantíssimas. Porém, eu senti muita falta, e isso me incomodou bastante falar sobre um tema, quando presenciamos esse acidente de trânsito, quando não devemos fazer tal situação. Por exemplo, presenciou o acidente de trânsito, sinalizou a via, se aproximou da vítima pelo lado que ela estava olhando, se ajoelhou com os dois joelhos no chão, fez o controle cervical, segurando a cabeça da vítima. Agora vamos dizer que essa vítima está com a cabeça lateralizada, seja para a esquerda, seja para a direita, enfim. Quando não alinhar essa cabeça, para não lesionarmos mais ainda a coluna cervical dessa vítima. Existem cinco critérios rigorosíssimos que seguimos quando falamos de coluna cervical, e posteriormente de alinhar a cabeça da vítima. Nós sempre, quando seguramos a cabeça da vítima e vamos alinhar essa cabeça, nós sempre estamos em comum acordo com a vítima. Se podemos, se não podemos, nós vamos ver porquê. Existem cinco porquês que eu não posso alinhar a cabeça dessa vítima. Primeiro, quando a vítima aferir dor, vamos supor que eu vou começando a alinhar a cabeça dela e ela grita de dor. O que fazer? Eu vou parar imediatamente de fazer esse alinhamento cervical, vou fazer os procedimentos de, seja ele rolamento 180 graus, seja ele rolamento 90 graus, ou seja ela cavaleira para colocar na precha rígida, para imobilizar e levar até o hospital, eu vou fazer esses procedimentos com todo cuidado. E é importante também dizer que a minha equipe de socorristas vão ter que ter uma sincronia perfeita para fazer esses procedimentos. Por quê? Porque em todos os casos eu não vou poder colocar o colar cervical. Então, o socorrista um que vai estar no controle da cabeça vai ter que ter com a equipe dele um sincronismo perfeito, para não lesionar mais ainda os traumas dessa vítima. Certo, eu vou levar até o hospital segurando a cabeça dessa vítima, imobilizando com as minhas próprias mãos, com toda a dificuldade de balanço, de ambulância, de caiba mole, de asfalto ruim, de estrada ruim, eu vou tentar imobilizar ao máximo que eu posso com as minhas mãos, com as minhas habilidades. Até a segunda ordem do médico eu vou estar segurando a cabeça dessa vítima. Dois, quando eu não posso alinhar a cabeça dessa vítima, quando houver crepitação, eu vou alinhando a cabeça dela e sinto nos meus dedos, na palma da minha mão, como se fosse ossos estalando. Quando eu sentir isso, imediatamente eu paro, que em muitos casos ela vai aferir de dor, em alguns casos ela vai estar inconsciente, então se eu sinto isso, eu paro imediatamente e faço o procedimento anterior. Três, quando houver dormência dos membros inferiores e superiores. Se a vítima está consciente e orientada, eu fiz o meu atendimento secundário, ou o meu parceiro fez o atendimento secundário e a gente notou que ela está com hipersensibilidade nos membros, eu não posso alinhar a cabeça dessa vítima. Não é recomendado alinhar a cabeça dela. Quatro, quando houver rigidez nesse pescoço. Eu vou alinhando e sinto que está difícil fazer esse alinhamento. Eu sinto uma rigidez nesse pescoço ao que se diz respeito a alinhar ele, então ali eu paro e faço o procedimento do começo. E quinto e último, quando houver objetos cravados. Vamos supor que ela caiu e foi jogada para dentro do mato, e foi perfurada com algum objeto, algum galho, por exemplo, e quando eu chego na cena, eu tento estancar o sangue com aquele objeto cravado. Eu não posso tirar em hipótese alguma todo o objeto, todo o corpo estranho nas vítimas. Eu não posso remover. Isso é procedimento médico. Eu vou tentar imobilizar aquele objeto o mais sensível possível para ela não sentir tanta dor. Vou estancar o sangue. Não vou colocar colar cervical nesse caso. E vou conduzir essa vítima para o hospital da forma que está. Esses são, sim, procedimentos quando nós não podemos alinhar a cabeça da vítima em hipótese alguma. Nunca esqueça disso. Se você é socorrista e trabalha com emergência, com urgência, não esqueça disso, porque isso pode levar a tua vítima a ficar paraplégica, tetraplégica, enfim. Não é recomendado nesses casos. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, isso ajuda muito o canal, compartilha. Se inscreve no canal para não perder nenhuma notificação. E próxima semana, próxima quinta-feira, eu começo uma série de 10 vídeos falando sobre primeiros socorros domésticos. Situações que acontecem no nosso dia a dia e que geralmente nós não sabemos o que fazer. Próxima quinta. Não perca. Abraço. Abraço.